Pessoal, é o seguinte, eu acabei de receber um alerta aqui que o Huggyug está no PK-XD, é isso mesmo, eu estava vendo aqui no meu computador e o Huggyug está aqui no PK-XD, ai meu Deus do céu, ele de novo, de vez em nunca, oh, de vez em nunca nada, toda hora ele aparece aqui no PK-XD e eu preciso arrumar um jeito de tirar ele mais uma vez aqui do PK-XD, que ele é teimoso, viu? Ele é muito teimoso, mas antes pessoal, eu quero ver quem vai deixar bastante like nesse vídeo, deixa bastante like aí nesse vídeo, porque iremos capturar o Huggyug aqui, é isso mesmo, e para isso eu vou instalar câmeras de segurança aqui no PK-XD e a gente vai ver todas as filmagens, é isso mesmo, estou prontinho para filmar o Huggyug e prender ele, é isso mesmo, vou expulsá-lo aqui do PK-XD. Então partiu pessoal, eu preciso instalar câmeras, começando por onde? Deixa eu pensar, é, tem que ser lá fora né, ou aqui dentro da minha casa também seria bom né, mas aqui dentro da minha casa eu já estou aqui dentro da minha casa, então não precisa, eu vou instalar câmeras lá fora, e o pior é que eu estou sozinho pessoal, o que eu vou fazer? Olha só, é a casa do Huggyug, é a casa dele, ele está aqui mesmo pessoal, é, só preciso achar onde ele está, se eu fosse o Huggyug, eu ia me esconder aonde? É, eu não faço a mínima, porque eu não sou o Huggyug, então é bom a gente instalar as nossas câmeras mesmo, deixa eu ver, vou instalar uma, pegar aqui minha câmera, opa, pegar minha câmera, vou instalar uma, deixa eu pensar, pode ser uma aqui no Drissi, é isso mesmo, vou instalar uma câmera aqui do lado do Drissi, que vai pegar a visão para lá né, Porque aí pode ser que ele não veja, então beleza, a gente instala uma câmera aqui, deixa eu pegar mais câmeras, para mim instalar, beleza, peguei mais uma câmera, e eu vou instalar, onde que eu vou instalar essa outra câmera? Deixa eu pensar, já sei, aqui no centro, é isso mesmo, porque todo mundo que teletransporta, vem aqui para o centro né, passa por aqui, então aqui seria um bom lugar para instalar uma câmera, então beleza, vou instalar mais uma câmera Aqui, prontinho, agora deixa eu pegar mais outra câmera, acho que vou instalar umas 4 câmeras, eu acho que está bom, deixa eu ver, se aqui está mirado para lá, eu preciso de uma câmera mirada para lá, aqui perto do Pet Shop, é, perto do Pet Shop, eu acho que vai ser uma ótima, beleza, vou instalar uma câmera aqui nos balões, é isso mesmo, mais uma câmera aqui nos balões, boa, vou pegar outra câmera, Espera, hum, onde é que eu vou instalar, pode ser na escola, mas o Raguinho não vai para a escola, porque não tem ninguém aqui, então não teria ninguém para ele pegar, no salão, também não, eu acho que ele está tentando me pegar, pessoal, porque só tem eu aqui na cidade, e ele sabe que eu gosto muito da Crazy Run, então eu vou instalar uma aqui na porta do robozão também, é isso mesmo, vou instalar uma na porta do robozão, porque eu acho que vai ser muito bom, então aqui eu acho que vai ter uma visão ideal, É, vou instalar mais uma câmera aqui, boa, deu muito bom, instalado as câmeras com sucesso, é isso aí pessoal, agora eu preciso ir lá para o meu computador, para verificar se eu consigo encontrar aquele Raguinho, é, é isso mesmo, deixa eu ir lá, para a minha casa, vou acessar meu computador, Beleza, cadê meu computador, está lá em cima, tenho que ir correndo para lá, porque senão ele pode estar aprontando alguma coisa, deixa eu ir, é, vou acessar aquele computador ali, boa, agora vamos ver, deixa eu configurar as câmeras, prontinho, está quase lá, beleza, configurado, conectar, Aqui no Juicy pelo menos, por enquanto não tem nada, deixa eu ver na cidade, na cidade também, por enquanto não tem nada, deixa eu ver lá no Pet Shop, é, no Pet Shop também não tem nada, será que esse Raguinho, o que ele está aprontando, hein, não estou encontrando ele em lugar nenhum, deixa eu ver agora, aqui na Crazy Run, no robozão, na entrada do robozão, Ahn, também nada, meu Deus do céu, meu Deus, é o Raguinho, ele acabou de passar aqui, nossa, preciso trocar de câmera, troca de câmera, vou te ir para a câmera do centro, ele passou no centro, ele foi em direção ao Pet Shop, ou em direção ao robozão, deixa eu usar a câmera aqui do, do Pet Shop, meu Deus, ele entrou no Pet Shop, e saiu, ele entrou e saiu, Ele foi em direção ao robozão, muda de câmera, meu Deus, ele entrou no robozão, é isso, ele entrou no robozão, pessoal, o Raguinho está no robozão, eu preciso me equipar, é isso mesmo, vou colocar uma armadura, é, vou colocar essa do pulo do gato, vai ser perfeito, e bora atrás, ai, só esqueci um detalhe, as minhas espadas, vou precisar das minhas espadas, para derrotar esse Raguinho, beleza, espadas colocadas, Agora deixa eu pegar aqui o fogo, um fogo para ajudar também, beleza, agora sim, estamos devidamente equipados para ir atrás daquele Raguinho, eu já vi que ele está no robozão, e agora ele não escapa de mim, porque eu estou muito, mas muito bem equipado, deixa eu entrar lá, ainda bem que está de dia também, porque de noite ele fica muito forte, então bora lá, cadê, oh, vocês viram isso? Da hora que eu passei, apareceu o símbolo de Raguinho, e está ali, oh, ele está ali, Raguinho, você não escapa, volta aqui, eu já te expulsei várias vezes do PK-XD, e vou te expulsar de novo, não adianta ficar bravo, que eu vou colocar fogo no seu bumbum, é isso mesmo, puta, para onde ele está indo? Ele está escapando, não, 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 você não vai escapar, não vai escapar mesmo, eu vou, o que que será? Agora eu te pego, oh, ele entrou na corrida, eu não acredito nisso, eu vou pegar você, Raguinho, Raguinho, não, tente escapar, cadê ele? Está ali, está ali, é isso, volta aqui, volta aqui, ai, eu não consigo soltar fogo aqui na Crazy Run, eu não acredito, volta aqui seu Raguinho, eu tenho pulo duplo, então eu vou pegar você, ai, a corrida vai começar, ele vai começar a correr muito, a gente vai precisar ser muito rápido, para alcançar o Raguinho, meu Deus, tomara que ele erre, acertou, ai, eita, eu estou com a minha armadura, vai ser um pouco, mas eu posso pular, olha só pessoal, eu posso pular, aqui, oh, e aí eu vou sair na vantagem, e eu posso pegar ele lá na entrada, na saída, né, ele errou, é isso, eu acho que se eu for na frente, eu vou conseguir pegar ele lá na frente, porque não tem para onde ele escapar, é isso mesmo, vem aqui, senhor, ai, meu Deus do céu, ele passou na minha frente, é agora, posso pular na cabeça dele? Ai, não, ele escapou, ele acertou, eita, ele caiu, é, eu acho que a melhor estratégia vai ser esperar ele lá na frente, pessoal, é isso mesmo, deixa eu tentar correr aqui, boa, pulamos aqui, olha ele, acertei, acertei, boa, só passar, ai, não, eu caí, cadê ele, ele veio, ele está vindo aqui atrás, ele não, me escapa, não me escapa, seu Raguinho, deixa eu acertar, eu preciso acertar, ai, errei, acertei, 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 boa, agora sim, agora eu vou esperar ele aqui, e vou pegar ele, é isso mesmo, pessoal, agora eu pego ele, cadê, está aqui, boa, ele deve estar pegando os prêmios, ai, não, ele foi muito rápido, meu Deus, ele foi muito rápido, ai, caraca, ele saiu, mas agora eu pego ele, agora eu pego ele, agora você não me escapa, seu Raguinho, porque agora eu posso soltar fogo, é isso mesmo, toma na cabeça, eu vou deixar ele tonto, vou pular na cabeça dele e deixar ele tonto, ó, ai, pronto, acertei, acertei, ele ficou tonto, boa, agora é minha oportunidade, pessoal, vou colocar fogo nele, cadê, cadê o fogo, cadê o fogo, meu Deus do céu, tem que ser rápido antes que ele não, não fique mais tonto, boa, vou botar fogo nele, agora você pega fogo, seu Raguinho, agora sim, ó, vou aproveitar aquele, boa, caraca, deu certo, não estou acreditando nisso, deu certo, a gente pulou na cabeça dele, deixou ele atordoado, botou fogo nele e colocou ele para ir para o spawn point dele bem longe daqui, ufa, essa foi difícil, hein, mas conseguimos capturar o Raguinho usando câmeras de segurança aqui no PK-XD, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comentem aí a palavra secreta, que a palavra é fogo, beleza, comentem a palavra fogo, que vocês vão ganhar um coraçãozinho e um like bem legal, deixe bastante like e se inscreva no canal, se você não é inscrito, tá bom, eu estou indo nessa, falou e fui, abraço, pessoal. E aí